Olá, damista! Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o DM Ferreira e vamos continuar a nossa playlist... Misericórdia, me perdoa! A nossa playlist aqui de treinamento de cálculo, hein? Quem será o vencedor do desafio DMF? Já aguardemos os próximos capítulos dessa novela. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Aqui, faremos hoje os exercícios 39 e 80, então vamos para o 39. D2, C3, E1, F2, H6 foram brancas e pretas estão em F4, D6, B6, G7 e H6. E é isso, pessoal, poucas peças. Dependendo da situação mais simples, dependendo da situação mais complicada. Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem... Aqui ficou, digamos que simples, ficou simples, né? Quem já resolveu, parabéns! Mas aqui a gente tem F2, G3 e D2, E3 conectado. E a gente já entende que jogar uma peça para H2 sem defesa e sem conseguir usar ela para voltar, não presta. Então a gente já sabe o primeiro lance, ficou automático. Vocês conseguiram perceber esse descarte de F2, G3, né? Principalmente iniciantes, você jogar F2, G3 e vai tomar, a gente não tem como fazer ela voltar. Nenhuma outra peça chega em F2 para a gente jogar, tomar E1 para ela voltar para trás. E ela não vai ter serventia para nós em H2. Então, a gente já sabe, o primeiro lance é D2, E3. E a gente já visualiza que tem peças meio conectadas aqui, a peça conectada é com D2, né? A gente vê peças oelos aqui, né? Que a gente consegue passar por cima ali continuamente. Olha lá, ó. Então a gente já vê que se tiver uma peça em B4, a C3 toma isso tudo de peça aqui. Então a gente trazendo uma peça em B4, uma peça em B2, E1 também faz essa festa. E sabendo do primeiro lance, D2, E3, F4 toma para B4, a gente tem que trazer outra peça para F4, para a gente trazer ela para D2. Concorda? Concorda? Vamos, digita aí, concordo. D2, E3, F4 toma para B4 e a gente vai trazer com H4, olha lá. H4, G5, H6 toma para F4 e F2 vai para jogo, F2 para E3. F4 toma em D2 aqui, ó. E E1 vai fazer essa volta parando em E5. Paralelo é G7, ganha na oposição, né? G7 é obrigado a correr para H6. E E5 para em F6 marcando, H6 entrega e F6 toma para H4. Perceberam? Então vamos lá, D2, E3. Cria essa sequência vislumbrante aqui. H4, G5 traz H6 para F4 e F2 segue o caminho, né? Como diria o pessoal aí, caminho gradeado. O pessoal gosta de falar. Os elos, como mescolar, o pessoal fala, cada um dá o nome, né? As ilhas conectadas. Então beleza, pessoal, vamos para o próximo. Vou limpar isso aqui tudo. E vamos lá, branquinhas, branquinhas. pretas em B4, C3, D2, E1, F2, F4, H4. Pretas em B6, D6, D8. F8, G7, H8 e H6. É isso. Vamos dar uma olhada? É isso, pessoal. Tela preta. Pã! Pessoal, lembrando, meu WhatsApp é o que está aparecendo aí na tela, viu? Então para mandar o desafio do EMF é por esse número aí. Beleza? Vamos lá. A gente vê a mesma técnica, né? Do exercício anterior. A gente vê as duas peças conectadas. A gente vê a base de E1. 3, 6, 7 brancas contra 3, 6, 7 pretas. Então, se as peças voando, digamos assim, são peças voando, sem base, né? A gente tem base em E1. Trazendo peças para trabalhar, a gente consegue trabalhar com elas, né? Mas como que a gente vai fazer isso? Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Sabe o que eu acho? A gente vai ter que trabalhar. Como que a gente trabalha? Tem uma peça em D8 incomodando. Mesmo que a gente faça essa vinda de B4, C5, B6 vem, D2 faz voltar. Ele volta para D4, coloca uma peça em F4, entrega, faz todo esse trabalho. Para E1 parar em C7, D8 está atrapalhando. Percebe isso? Então, o lance aqui vai ser um pouco combinativo. A gente não vai fazer essa direta aqui. A gente tem que trazer uma peça para D2 para a gente trabalhar o estica. Só que veja, qual peça pode vir para D2? D6 e H6. E a gente trabalha com o estica e ganha um tempo, certo? E depois a gente tem que trazer outra peça para F4. Então, veja bem. Se a gente trazer a H6 para cá agora, com F4, a gente elimina essas duas peças, certo? E após esse lance, a gente tomaria duas. Então, acabaria a combinação. Então, a gente precisa trazer a de D8 para B6, tirar ela dali, que ela está atrapalhando. Então, a gente tem que tirar essa peça de D6. Então, F4, E5. D6 toma para F4. D2, E3. E F4 toma para D2. Veja, aí a gente vai trazer D8 para o jogo. A gente vai B4, A5, obrigando D2 para A em B4. Veja que essa peça de D6, ela veio para B4, fazendo a volta. A5 toma para C7 e D8 toma para B6. Perceberam isso? E aí, sim, a gente pode trazer H4, G5. H6 toma para F4. F2, E3, né? F4, D2. E E1 para em C7. Vai fazer dama em B8 e vai ganhar o jogo, porque uma na diagonal marca 3 antes dela. Vamos lá? Entrega aqui em E5, D6. D2, E3 toma. E B4, A5. Toma. C7, ele toma. E aí, G5, ele toma. Entrega mais uma, ele toma. E a gente toma duas. Vai fazer dama na B diagonal, né? E aí, é o seguinte. Vou mostrar para vocês só como que é. Toma cuidado com esse pequeno laço, né? Na hora que fazer dama na B diagonal, ele joga em F6, você não pode jogar em C7. Não pode abandonar a B diagonal. Você tem que segurar essa diagonal. Então, você tem que jogar para o lado de cá. daria também, é só mostrar o tema, né? Ele joga para G5, você pode voltar. Na hora que ele joga em F6, você já não pode mais essas duas casas. de G3 e H2. Tem que manter a dama aqui, ó. C7. Ele joga em H4, aí você mantém em B8. E aí, pronto. Ele vai andar. E aí, acabou o perigo, né? Ele vai entregar duas para tentar tirar você da B diagonal. Na hora que ele joga, você volta e marcou, tá vendo? Qualquer coisa veio de novo. Coloca o YouTube mais devagar aí. Enfim, aqui tem um ganho legal também, ó. Jogar nessa possibilidade aqui, ó. Em F4. Se ele jogar em G7, você monta em H6. Está tomando inevitavelmente as duas, ó. Jogar aqui é 3. Jogar aqui é duas aqui. Se der um tempo, é duas e vai marcar. Se ele sacrificar aqui, você já está na B diagonal. Ele vai sacrificar em G5, você toma. Se ele joga para F6, você volta para B diagonal. Mas se ele joga para D6, você monta. Ele joga para C5 e você joga na grande diagonal e marca. É bonitinho esse tema também, né? É como se fosse um tema angular aqui também, né? Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada no próximo exercício. Limpando. Limpando. Quando eles viram, mandou. Não, pera aí. Eu já resolvi os dois, não já? Não, eu já resolvi os dois exercícios de hoje, rapaz. Eu estou voando aqui, ó. Já está tudo resolvido. E é nóis. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por aqui, porque eu já resolvi os dois. Deixa eu ver. Já, né? Já resolvi os dois. Então, estamos aí. Deixa eu só dar uma olhada de novo. É o 79,80. Você desculpa, eu estou perdendo o tempo aqui. Eram dois exercícios. É que o primeiro foi muito fácil, não foi isso? Acho que foi isso. Mas, muito obrigado. Está aparecendo aí o Pix na tela aí, por aqui. E esse é o meu celular para você mandar o desafio. Eu vou voltar para lá e vai aparecer de novo. Manda o desafio para mim. O primeiro que conseguir resolver. E lembrando, aparece lá na introdução. O diagrama e como ele termina. Tem que terminar do jeito que está lá, viu? É, o desafio é por aí, pessoal. Manda um videozinho aí, pelo celular mesmo. Pode ser um tabuleiro virtual. Qualquer aplicativo aí, você coloca de 100 casas. Monta. Já falei que é de 100 casas. Vocês já estão sabendo, né? E aí você monta. Filma o seu rosto em paralelo aí. Filma você resolvendo. Coloca um aplicativozinho aí. E dá certo. No final dá certo. Qualquer aplicativo aí, você filma a tela do seu celular e o seu rosto ao mesmo tempo. E aí você resolve ali, se apresenta. Inscrito do DMF, participando do desafio aí do Diogo. E vamos aí. Eu sou tal, fulano de tal, de cidade de tal. E bora para cima deles. Beleza? Mais uma vez aí, aparecendo aí o celular para quem vocês vão mandar no WhatsApp. Beleza? E valeu! E aí E aí E aí E aí